Música Fala galera do canal, eu sou o Rodolfo Dirac e agora vamos dar continuidade ao curso Shell Script Profissional do básico ao avançado, isso é o módulo 2, Introdução ao Shell Script Hoje a gente vai ver como definir bibliotecas de funções Eu vou dar um ls aqui, eu vou ter uma biblioteca de função em Shell Script e eu vou ter o meu script de exemplo No geral, a gente separa as nossas definições de funções da nossa utilização dessas funções em scripts porque fica mais fácil de dar manutenção do código e de corrigir algum bug que apareça nas bibliotecas de funções E tudo fica concentrado em apenas um único script que a gente vai ter que alterar caso haja algum erro Eu vou abrir aqui a minha biblioteca de funções Vou abrir aqui no editor de texto de edit a minha biblioteca de funções para a gente ver como eu posso fazer uma biblioteca de funções em Shell Script Aqui, como vocês podem ver, ela é um conjunto de várias definições de funções Funções matemáticas simples aqui do Shell A primeira é somar, subtrair, dividir e multiplicar Elas recebem parâmetros $1 e $2 Ou seja, eu preciso passar alguns parâmetros na hora que eu chamar essas funções E elas vão exibir uma mensagem de resultado Com o comando echo Mesma coisa aqui, subtrair, dividir e multiplicar Aqui em multiplicar eu estou fazendo a multiplicação de $1 vezes $2 O vezes é esse asterisco Aqui em dividir eu estou fazendo a divisão Essa divisão é o sinal da barra Subtrair, eu utilizo o hífen representando o sinal de menos $1 e $2 E aqui a soma que a gente já viu da última aula que é esse sinal de mais Ok? A gente já reconhece essa estrutura aqui Eu utilizo o comando echo para passar a soma de duas variáveis para a calculadora Essa saída vai ser direcionada para a variável resultado E aí eu exibo o valor da variável resultado E o valor de $1 e $2 Que são os parâmetros passados à função Isso já está claro para a gente das últimas aulas De todas as aulas que a gente viu durante esse curso A mesma coisa eu vou fazer nas funções Subtrair, dividir e multiplicar Ok? Essa biblioteca, ela somente define as funções E eu posso utilizar essa biblioteca normalmente aqui No meu terminal Eu dou um ls, está ali a minha biblioteca Para chamar, para carregar essas funções no terminal Eu utilizo o comando source Chamando a biblioteca que eu quero carregar Então utilizo o source e chamo essa biblioteca Ok? Se eu escrever somar Vou somar 1 mais 1 A soma de 1 mais 1 é 2 Ou seja, ele exibiu para mim o resultado A função está funcionando normalmente Ok? Essa biblioteca está sendo chamada Já foi carregada aqui no terminal As definições de funções Já foram carregadas no terminal Agora eu vou utilizar a subtrair Subtrair 2 de 1 Ou seja, vai ser 2 menos 1 A diferença de 2 menos 1 é 1 Agora eu vou utilizar a função multiplicar 2 2 vezes 2 Multiplicação de 2 vezes 2 é 4 Por último, eu dividi Vou dividir 4 por 2 A divisão de 4 sobre 2 é 2 Ok? Então eu posso utilizar essas funções normalmente Carregando com o comando source A minha biblioteca de funções Porém Eu vou dar um ctrl shift t aqui Para abrir uma nova aba E eu vou mostrar Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês Se eu apertar somar Aqui nesse novo terminal Ele vai dizer comando não encontrado Por quê? Porque essas funções Essa biblioteca foi carregada Apenas em um terminal Não foi carregada neste outro terminal Do shell Então eu sempre preciso chamar Source O nome da biblioteca Se eu quiser Se eu quiser carregar Essa biblioteca de funções No terminal em que eu estiver Utilizando Se Por acaso Eu quiser Que essa biblioteca seja carregada Em todos os terminais Que eu abri a partir de agora Eu adiciono essa linha Source Biblioteca.sh Ao meu Arquivo Ao final Do meu arquivo Dollarhome Bash Bash Rc Ponto Bash Rc Então Esse til aqui Representa também A variável Dollarhome E esse arquivo Ponto Bash Rc É um arquivo oculto Do É um arquivo oculto Do shell Em que as definições De De Elias De funções Elas podem ficar Armazenadas Ok Só que Esse endereço Da biblioteca Tem que ser conhecido Então É Dollar Source É Source Dollar FWD Barra Biblioteca.sh Ou seja Eu estou passando O endereço Da pasta atual O arquivo Biblioteca Para o meu Arquivo .bashrc Ok Isso A gente pode ver Com calma Nas próximas aulas Por enquanto O que a gente tem que fazer É simplesmente Carregar A biblioteca No terminal Quando a gente for Utilizar No geral As nossas bibliotecas Elas vão ser Carregadas Durante A execução Dentro de Scripts Ok Então Vou fechar Esse terminal aqui Vou dar um Exis Vou voltar Lá para o Meu terminal anterior Bom Para carregar Essas bibliotecas Dentro de scripts Vou utilizar Aqui Esse script De exemplo Exemplo .sh Abri aqui Com editor De texto De edit Para carregar É simplesmente Utilizar Source O endereço Da biblioteca Então como a biblioteca Está na pasta atual Eu passo somente O nome dela Biblioteca .sh E aqui Eu posso utilizar As funções Exatamente como Eu te dizei No terminal Eu chamo a função Somar Passando os parâmetros Que ela necessita Subtrair Dividir E multiplicar Agora eu posso ver Esse script Funcionando aqui No terminal Então dou um chmod Para o meu script De exemplo E agora Eu posso Chamar Esse script De exemplo Ele carregou A biblioteca E fez A soma A diferença A divisão E a multiplicação Ok Então as funções Já estão funcionando Dentro do script É assim que se define É assim que se carrega Uma biblioteca De funções Dentro de um script No shell Ou no terminal Ok Por essa aula é só E até a próxima